salve salve galera vocês se conhecem o cenário já sabe que estamos aqui sem pra ter pelo menos uma brincadeira de 100% ou melhor 110% na zoeira beleza é um grande salve já jean que está aqui no nosso cb bolada entrei aqui no horário galera da uma hora é pra ver se a gente encontra o nosso grande mestre flash o nosso mestre saitama a gente sempre acaba tentando pegar o mesmo seria para fazer uma zoeira junta aí mas por fim a gente nunca consegue sasha gray aqui também participando se bem entendedores entenderão a qualquer dúvida vai lá no google e coloca e não você não vai se arrepender pelo que vai aparecer beleza é grande salve perigótica também está aqui enquanto isso vamos lá tio marcos faz um favor vá da meia hora de bunda beleza grande salve muriel vieira alex fabrício julio viana a que mais bárbara também está aqui imperatriz do 471 bárbara teu salve está mandado nesse vídeo aqui que será postado obviamente antes do cb então assista beleza vamos lá opa opa o flash está aqui sim olha o flash grande mestre flash lara tá aqui também olha só lara vai colocar a moda o pessoal tá tá bruto tá bruto tô sim tô sim mestre sai manda um salve pra mim meu nome é tiago grande salve tiago é prompt né acho que é prompt né alguém tá com o nome do prompt mas um grande salve para você tiago belezera então bora lá pro vídeo já na primeira luta que pegamos um monstro chamado hammer eu tô ligado que esse cara é bruto em vamos ver como é que vai ser a luta se vai dar pelo menos para a gente tá brincando galera fiz algumas alterações na conta a gente está melhorando muito a nossa defesa a gente pegar para ver de 15 dias para trás e agora a gente subiu mais de 60k na nossa defesa e foi muito bom eu gostei muito é deu uma diferença bacana pra gente porque principalmente contra aqui a gente levava muita pancada logo de cara ea gente não tá mais levando isso né ó eu vou atacar vou levantar pet levar os acelo me explique por favor como ele subiu pet antes que eu antes que antes de mim né cara que bagulho foi roubado em hammer foi roubado em tu roubou bonita agora em safadão vai safadão vai 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 parte abraço e seja feliz sem choro fico bora lá ai ai vamos ver de quem quem de quem seremos a próxima vítima porque a gente não vai matar ninguém de vítima a gente é noob a gente só serve para morrer só vai para dar da benção da benção não serve para dar fama para os outros mover g1 grande salve g1 aqui perto de casa tinha um gão gordinho chato para caramba cara pensa no gordinho chato e tá mandado o teu salve tiago tiagueira a nossa que leg leg maroto e tem um cara chamado de nardoura ali eu entendi direito eu não vi direito o nome dele o nagato pen um nome é bruto em o nome é bruto em ala galera por isso que eu gostei de aumentar minha defesa tem muitos arqueiros que tipo assim arqueira tá com dano suficiente tá ligado então ae até parece que eu vou brincar com vocês e matando um ataque Que reflete escroto, mano Que reflete escroto Horrível Vamos lá, bora Onde tu tá? Diga pra mim que eu vou subir Vamos atacar o maninho aqui Nada contra você, tá, Jean? Mas eu preciso recuperar a life, né? Então, desculpe Mas pelo lado bom Você vai vir matar eu nesse CB ainda Eu tenho certeza e eu vou te dar 400 de fama Belezeira? Combinado? Fechou? É nóis! Toca aí, então Hammer Feliz BR É, feliz BR Eu não gostei muito do nome do teu pet, não Devia ser feliz o Artune, né? Porque quem tá no Artune tá feliz Fefo, meu sonho é ganhar um salve seu? É, como é? Deixa eu ver seu nome certinho ali Pera aí Elivi Elton Elivi Elton, um grande salve pra você Beleza? Espero que você esteja assistindo Colocando aquele like maroto aqui Comenta aqui embaixo Sou eu, Elivi Elton Compartilhar com seus amigos Um grande abraço, um grande beijo nessa teta aí Beleza? E bora lá continuar o nosso vídeo Ai, ai Galera, eu tenho o costume de ficar um pouco mais pra cá No CB quando eu tô gravando Não só quando eu tô gravando Mas eu costumo ficar um pouco mais pra cá Porque pra evitar É, como Como eu tô vendo que tem muita gente Da mesma guild O que acontece, galera? Eu fico sempre um pouco mais afastado Pra evitar qualquer tipo de ataque Que eu possa ter Então eu vou fazer o que? Vou relogar Que eu tô com muito lag E já volto Ai, ai Adivinha, galera? Voltamos com quem? Nos atacando Grande mestre sai Viadão Dá nem tempo, mano Olha lá Tô aguentando mesmo Tô aguentando muita Mas muita pancada 5kk É fácil, né? 5kk é porque a gente tá muito forte Quando a gente leva 5kk A gente realmente Tá, tá muito forte Ó, Livielto Vem cá, Livielto Vamos brincar Eu quero tirar minha graça Eu não quero atacar com graça Então Seria uma boa Aí Pronto Quem é você? Quem é você? Mas venha, mas venha Eu vou te ir pra cá Mas você quer Ou não quer Lex Neko Parece nome de 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 xampu De talco Use você também Lex Neko Lex Neko agora também Para nova promoção Aqui, comprei um F2 Lex Neko Não parece nome de produto De limpeza Alguma coisa de higiene Entregado Lex Neko Sempre livre Use você também, mulheres Algum bagulho meio assim Meio estranho O que significa Lex Neko? Coloca aí embaixo Vamos ver, galera Se vocês vão conseguir adivinhar O que significa Lex Neko Para mim Lex Neko É o nome de algum Algum Absorvente Algum produto de limpeza Ou algum Algum shampoo Para mim Eu acho que é isso Nada contra aí Lex Lex, Lex, Lex Nada contra Foge que o Hammer Tá aqui Foge, foge Foge, foge Foge que o Hammer Tá aqui Que bosta Bom, galera Vamos dar uma distanciada aqui Para evitar Ela ia sair Não deu nem tempo Para evitar que a gente Faça cagadas, né Klaus O grande mestre Klaus The Vampire Diaries Para quem assiste Para quem curte Eu não curti Depois que Ficou muito bagunçado Mas faz parte Faz parte Mas a série é boa A série é boa Ainda prefiro O meu The Walking Dead Tá melhor The Walking Dead Tá foda Tô louco Para ver o Negan Se lascando Mas Mas tá divertido Tá divertido Nossa Nem para gritar Não presta Que desgraça Bom Bombardeio São três ataques O negócio vai pegar um Então deu para levar Bom, galera Vamos dar uma distanciada Para mesmo Para a gente conseguir Visualizar o que está acontecendo Para a gente Não fazer cagadas Vamos lá Vamos lá Vamos ficar mais ou menos Aqui Assim Beleza Galera Galera Estou muito feliz Com esse CB Tem muita gente Incrível Muita gente Legal Bom, galera Para mim Meio que Acabou o CB Aqui Porque Infelizmente Aconteceu uma coisa Que eu odeio muito E uma coisa Que eu levo Muito a sério Dentro da guild Principalmente Na For A gente sempre bate Muito nessa tecla A gente sempre discute Muito por causa disso Que é Não Não Ataquem os seus players No CB Beleza Porque esse player Que te ataca Aquele cara Que te ajuda A fazer MP Aquele cara Que te ajuda A fazer campanha Cara Que te ajuda A altas horas da noite Que ele está ocupado Às vezes E você está precisando De uma ajuda Para fazer toco O cara vai lá e te ajuda Beleza No caso O que aconteceu Aqui Ele me atacou Beleza Eu vou mostrar A luta para vocês No completo O que aconteceu Vocês percebem Que ele entrou na luta Ele usou skill E ele Eu estava digitando A tela estava preta Eu usei skill Depois Eu ataquei depois Eu nem entendi O que estava acontecendo Aí eu ia Digitar alguma coisa Na guild Porque normalmente Quando acontece De você atacar Algum membro da guild O que eu faço Primeira coisa que eu faço Primeiro eu já nem uso skill Eu nem uso habilidade Porque tipo Se eu fui mal Desculpa Eu vou Tiro meu set Tiro meu pet Ou pode atacar Ataca Mata Acabou Não tem problema Entendeu Não ligo para isso Eu só não quero que Vire essas brigas Desnecessárias Beleza E o que aconteceu Galera Eu falei uma seguinte frase Na guild Nossa guild Existe uma palavra Que a gente Bate muito na teca Que se chama Respeito Beleza Então Talvez você não esteja Sabendo do que está acontecendo Mas nós Da 4WAR Não atacamos Nossos membros No CB Beleza Aí que tal Porém Ele simplesmente Falou Não entendi Foi você que me atacou Tá Pera aí Eu estou parado Estou fora do campo Você veio direto Lá de trás Para me atacar Selecionou Skill Subiu o patch Enquanto eu digitava Tá E você ainda vem Querer me chamar De mentiroso Eu não sou moleque Não Acorda Acorda Você saiu De um buraco De um buraco Para vir procurar Ajuda na gente E a gente ajudou você Entendeu Então não venha Ser moleque E querer me chamar De mentiroso Beleza Volte para o buraco De ninho de rato Que você saiu Que é bem melhor assim Que pode ter certeza Que pessoas como você Não faz falta Nenhuma Beleza Desculpa pelo comentário Aí galera Desculpa pelo vídeo Ter encerrado E o CB Cai com pessoas maravilhosas Cai num CB Super divertido E infelizmente Não deu para completar Porque eu fiquei Bastante tempo Digitando ali na guild E perdi bastante tempo Do nosso Precioso CB Beleza Perdemos tempo Com gente que não merece Que não merece No caso Beleza Abraços do seu brother Fifo mais uma vez Desculpa pelo que aconteceu E tchau 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 Tchau